A polícia, eles conseguiram chegar a uma rapaziada, esses caras teriam entrado em uma residência, feito uma família inteira refém, na fuga eles levaram a caminhonete da família, vai vendo que história, os caras invadiram uma casa, colocam armas na cabeça do pai de família, da mãe de família, armas na cabeça de idosos, de crianças, e ainda levam os pertences e o carro, a caminhonete da família, o plano tinha tudo para dar certo, mas graças a Deus, e os nossos policiais, as equipes de Rotam, a casa caiu e esses canalhas foram em cana, olha o armamento que os caras utilizavam, tá aí ó, os caras entram na sua casa, botam uma arma, um simulacro na sua cabeça para te roubar, é isso que o trabalhador passa nas mãos desses vagabundos, porra, e ainda existem pessoas que me aparecem para defender canalhas, me dá mais uma vez os quatro aqui na tela, são mais quatro, né, hoje só está vindo assim, de quatro em quatro, mais quatro vagabundos, e aquele ali ainda usa uma camisa de uma igreja, né, é um vagabundo mesmo, poderiam estar ali trabalhando de forma honesta, mas não, preferem dar prejuízo, preferem roubar, preferem atacar, preferem fazer o mal à sociedade, você que vai chegando agora no interior de Mato Grosso, aqui na capital, liga para o vizinho, liga para a família, diz que você está assistindo o Tigrão, que você está vendo o Ferraz, aqui na TV Cidade Verde, com uma matéria atrás da outra, sem demora, meu querido Paulo Henrique Osama, mira, calibra e dispara aqui o canhão de audiência. Tem gente que demora uma vida inteira para realizar um sonho, né, por exemplo, comprar um veículo, essa caminhonete que a gente está vendo aqui, dentro do CISC Verdão, é um exemplo disso, esse modelo S10 branca, modelo antigo ainda, mas está bem bonita, né, foi um sonho realizado por uma família, foi comprada hoje, e adivinha, chegando em casa, 4 elementos, 4 bandidos, tentaram assaltar, tentaram não, assaltaram essa família, levaram a caminhonete, pertence também, que a gente está vendo aqui, o Mike está mostrando, essa televisão, essa caixa de som, várias joias aqui, celulares, renderam a família e levaram o veículo que estava chegando em casa, um sonho realizado pela família. Os 4 bandidos estavam nesse carro aqui, renderam a família ali na região do Aguaçu, para quem não conhece, ali próximo àquela fábrica de cimento, Votorantim, os 4 nesse carro aqui, 2 renderam a família com simulacros, e os outros 2 seguiram no apoio no polo, um foi para um lado, o outro foi para o outro, só que aí chamaram a polícia, e o grupo de apoio do 10º Batalhão saiu na caçada, saiu no rastro, encontrou primeiro os dois aqui, os dois com esse carro aqui, lá na região do Ribeirão do Lipa, e aí não foi difícil, né? E aí? Cadê os comparses? Onde estão os outros dois? Deram algumas informações, e a equipe da Rotam, com a barca da Rotam, seguiu no apoio ao gap do 10º Batalhão. Ali na entrada do bairro Nova Canaã, deparamos com o indivíduo, vindo, cindido do bairro, e a gente estava indo, cindido do Ponto de Ferro. Fizemos a conversão e conseguimos fazer abordagem ainda na estrada ali da Ponto de Ferro. Interessante é o seguinte, que um deles que estavam dentro da caminhonete, é morador justamente da região em que a caminhonete foi roubada, né? Até esse indivíduo aí, é menor de idade, né? Mas ele nos relatou que conhecia a família que foi vítima do roubo, que inclusive eles trabalham com uma empresa de materiais para construção. Aqui tem mais pertences, ó, das vítimas que estavam na caminhonete, joias, celulares também, tem um pouco de dinheiro aqui, relógio. E aqui, ó, os dois simulacros, né? As duas armas aqui que simulam a arma de verdade. Usada aí para fazer o assalto, mas são dois simulacros, ó. Ô Eduardo, os dois simulacros eram seus, então? Eu não vou deixar os gurias assinar uma coisa que nem é deles, né? Como é que surgiu essa ideia de render essa família? Pô, do nada, cara. Eu só falei, eu vou. Tem um ali que mora na mesma região deles lá, né? Fazer o quê, né? Tá precisando também, em busca do pão de cada dia. Ele passou a fita pra você? Não. Ali tem, ali a gente pode ir que tem. Ninguém passou nada não pra nós, não. Você tem muita passagem, né, Eduardo? Fazer o quê, né? A gente é novo, a gente não pensa. Quando a gente vai pensar, a gente já tá ferrado até o pescoço. Tá com a camisa da igreja aqui, mas você frequenta a igreja? Frequento não, senhor. Mas eu sei que Deus um dia vai mudar a minha vida. Qual que foi a participação aí hoje? Só dirigir, só. Só dirigir, ó. Só. Era o piloto de fuga. Uhum. Era o Toretto. Veloz e furioso na caminhonete roubada. Não, mas tá meio tudo isso, não. Não é tudo isso, não? Não. Tá aprendendo, hein, pô? Tá aprendendo ainda? Uhum. Já tem passagem também? Não. Vai aprender com essa? Tem que aprender, né? Trabalho tá difícil, trabalho pros outros. Mas tá difícil pra todo mundo. Tá. Você imagina quanto o cara tem que trabalhar pra comprar essa caminhonete aí? Então? Vocês vão lá e levam na mão grande? Não dá, né? Nós pegamos de quem tem, né? Não tá roubando pobre, não. Morador também, não. Tô louco. Mas aí o cara suou pra conquistar, pô. Suou. Fazer o quê, né? É o quê, Eduardo? Fazer o quê, né? Se ele tem caminhonete, porque ele tem dinheiro. Aqui, Maico, mostra aqui, ó. O Eliel já tá com tornozeleiro aqui. Já tem passagem, com certeza. Já tá tornozelado. E qual que foi a sua aí, Eliel? E esse aqui é menor de idade, ó. Menor de idade. Mora na região onde foi cometido o assalto. E a informação que a polícia tem é o seguinte. Possivelmente, né? Quase certeza que ele passou a fita. Não, ó. Aquela casa ali, ali tem. Foi isso aí mesmo, filho? Hã? Passou a fita do vizinho lá? E agora vão ter que se entender os quatro, né? O grupo de apoio da Polícia Militar do 10º Batalhão e a equipe da Rotam. Colocaram a mão nos quatro aí. Com imagens de Maicon Xavier e apoio técnico de Damasceno Carlos, Israel Prats, pra TV Cidade Verde. Atenção, meu povo, quatro canalhas perigosos. E o que chama atenção é que um dos vagabundos é vizinho da vítima. Vai vendo que história. O cara tornozelado já utiliza a tornozeleira eletrônica porque já aprontou antes. O cara já foi preso. A polícia já trabalhou. E a justiça libera o vagabundo pela porta da frente. Quando ele sai pela porta da frente da delegacia, a porta da frente ali do tribunal ou do fórum, esse canalha, ele não vai procurar um emprego, ele não vai se tornar um cidadão de bem, coisa nenhuma. Ele se junta com mais três idiotas, mais três vagabundos e os caras vão meter o assalto. E outra parte aí que me chama a atenção no depoimento dos caras é o que ele fala diante do nosso microfone. Olha o que ele diz. Eu vou roubar de quem tem. Se tem caminhonete, tem dinheiro. Quer dizer então que o cidadão de bem já não pode ter um carro legal? O cara não pode trabalhar pra ter um carro, uma casa boa? Porque aparecem esses vermes aqui pra roubar o que é nosso? E eles utilizavam simulacros de arma de fogo. Invadiram a casa, xingaram, humilharam, levaram caixa de som, televisão. Quer dizer então que o cidadão de bem já não pode mais nem desfrutar do que ele compra com o suor? Porque aparecem esses vagabundos pra roubar o que é nosso. Olha, nem pra na hora esses vagabundos tentarem apontar o simulacro em direção da Rotam. Eu queria que eles tivessem partido pra cima da Rotam com as arminhas de brinquedo pra ter quatro CPFs cancelados agora. Porque a polícia trabalha, a polícia prende, a polícia leva e a justiça solta! Solta, pra que eles voltem pras ruas, pra fazer isso com o cidadão de bem, pra roubar o pai de família, pra roubar a mãe de família, pra botar uma arma na sua cabeça. Eles se acham no direito de levar o que é seu. Se você tem um carro legal, o bandido se acha no direito de te roubar, ele acha que não vai te fazer falta. Diga pra mim que dá pra engolir uma história como essa. Diga a você que está me assistindo agora. O povo de casa, quem está acompanhando o Ferraz, quem está acompanhando o Olho Vivo na Cidade. É justificável pra você? Eu não tenho dó desses quatro vagabundos, não. E um deles ainda diz o seguinte, você viu lá? Ô, 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 meu querido. Ele diz o seguinte pro Israel. Ah, não, tô só aprendendo. Quer dizer que tá aprendendo a ser bandidão? Então tem que terminar o aprendizado dele agora, né? Tem que cortar as asinhas dele agora. Não adianta mais prender, pô, não adianta. Prende, prende, prende. A justiça solta, solta, solta. E o cara volta pra rua pra ferrar com a nossa vida. Pra matar, pra roubar, pra sequestrar, pra traficar, pra meter um sequestro. Porque ele sabe que as leis no país, muitas vezes, são uma grande piada. E se eu estiver errado, me corrija se eu estiver errado. Se eu estiver mentindo, me corrija se eu estiver mentindo. Tá aqui os quatro, ó.